Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, amado, que estão conosco aqui nas redes sociais. Pastor Eustache, chegando aí no teu receptor com uma palavra para a nossa meditação. A palavra de Deus para a nossa meditação está no livro do profeta Isaías, 41, e o verso 10, disse a palavra, não tema, porque eu sou contigo, eu te ajudo e te sustento com a desta da minha justiça. Amado, que palavra, né? Que palavra que o seu Deus está usando o teu servo para trazer para nós, dizendo, não tema, eu sou contigo. Uma palavra para te levantar, minha irmã, uma palavra para te despertar, uma palavra para alegrar o teu coração. Às vezes você está triste, às vezes você está com o coração angustiado devido às situações, devido aos problemas que vêm acontecidos sobre a tua vida, mas recebe neste momento esta palavra. Deus está falando com o teu povo. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta palavra é para mim, esta palavra é para todos, o Senhor dizendo, que ele nos sustenta. Amado, se Deus está nos sustentando, estamos alimentados, amado, estamos fortes, estamos seguros, estamos protegidos e estamos guardados por ele. É ele que nos sustenta, ele que nos fortalece, ele que nos dá vida e vida com abundância. O homem sem Deus não tem vida. O homem sem Deus é um homem fraco. Claro que eu estou falando coisas espirituais. Quem é espiritual entende o que é espiritual. Agora, aquele que ainda não é espiritual não tem como entender. Quando a palavra está dizendo que ele nos sustenta, que ele nos alimenta, que ele nos fortalece, que ele nos abençoa, de que forma Deus é conosco. Ele disse, eu te tomo pela mão direita e te digo, não tema, eu sou contigo. A palavra não tema, na Bíblia Sagrada, está registrada, meus queridos irmãos, em vários textos da Bíblia. Em vários lugares da Bíblia, você encronta esta palavra. Jesus dizendo que ele está conosco. Então, se ele está dizendo que ele está conosco, quem nós vamos temer? Quem nós vamos preocupar? Ah, mas está levantando contra a minha vida, pregador. Está fazendo de tudo para parar o meu ministério. Está fazendo de tudo para impedir o agir de Deus na minha vida. E você está preocupada com o quê? Só com esta palavra. Ele dizendo que está contigo? Então, não há motivo de você duvidar. Não há momento de você desanimar. Primeira razão para que você não desanima, porque ele está contigo. Então, se ele está conosco, nós temos que crer, amado. Nós temos que sentir a presença dele. Quem faz a diferença não é o pregador. Quem faz a diferença não é o louvor. Quem faz a diferença não é a oração. Mas quem faz a diferença é a presença dele? Tu tem a presença dele? Ele está contigo? Tu sente a presença dele? Então, acabou. Fica tranquilo. Se ele está contigo, tu vai vencer, meu irmão. Tu vai vencer, meu irmão. Ele disse, assim como eu venci e assentei no trono do meu pai. Aquele que venci, assentarás também comigo no meu trono. Oh, maravilha, hein? Que palavra, irmão. Que palavra que Deus trouxe para nós neste momento. Deus falando, Deus revelando e Deus determinando esta palavra, dizendo, não tema, eu sou contigo. Olha, se Deus está conosco, nós vamos vencer, querido. O inimigo não tem poder de parar o agir de Deus sobre as nossas vidas. O inimigo não tem poder de tocar nas nossas vidas, porque nós temos a presença de Deus sobre as nossas vidas. E aonde há a presença de Deus, o inimigo não pode tocar. Não. Não pode tocar, porque a presença de Deus é maior sobre as nossas vidas. Deus está contigo nesse momento, meu irmão. Deus está te fortalecendo através desta palavra. Deus está te dando força. Deus está te curando. Deus está te libertando através desta palavra. Se você crê, escreve aqui nos comentários dizendo, eu creio nesta palavra. Eu peço a você, deixa aí o teu like no vídeo. Peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva, hein? Taca o dedo no like, se inscreva no canal, programa o sino das notificações para todos e divulgue aí também nos seus contatos. Amém?